As caçambas do Baixos Canoas, tá na área. Montana Revoada do Lucas e Montana Pendel do Natan, especial das caçambas, volume 4. Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer, aí sabe lutar bonito e nós só apaixonamos e é desse tipo. Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer, aí sabe lutar bonito e nós só apaixonamos e é desse tipo. Apoio Becker Despachante e Vipcar Estética Automotiva. Saudade da roupa, caindo da língua, na boca da pegada louca, cê não vai superar, pede pra voltar. Saudade da roupa, caindo da língua, na boca da pegada louca, cê não vai superar, pede pra voltar. Montana Revoada do Lucas e Montana Pendel do Natan, Venâncio Arias, Rio Grande do Sul. Eu fui, mas tô de volta, tive que namorar pra ver que cê solteiro é fora, fui. Mas tô de volta, tive que namorar pra ver que cê solteiro é fora, fui. Mas tô de volta, tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda, foda, foda. Não pensaram que tinha acabado, né? DJ Otávio, a vibe que contagia a galera. Esse é o Draginho do Guilherme Benuto! Montana Revoada do Lucas e Montana Pendel do Natan. Cê já pensou que essa opção aqui também tem coração? Com certeza não. Eu sei que eu não passo de umas nove ou dez cervejas e uma hora num hotel drive-in. Dentro daquelas paredes já me iludiu mil vezes. Até quando assim? Até quando assim? Se amanhã me vê largado, chorando, desesperado, num boteco, copo sujo, vivendo de pingue e truco. Saiba que você é a única culpada, cê se dá e me falasse, ele concordava. Se amanhã me vê largado, chorando, desesperado, num boteco, copo sujo, vivendo de pingue e truco. Saiba que você é a única culpada, cê se dá e me falasse, ele concordava. Saiba que você é a única culpada, cê se dá e me falasse, ele concordava. O que você é a única culpada, cê se dá e me falasse, ele concordava. Apoio Becker Despachante e Vipcar Estética Automotiva. Eu sei que eu não passo de umas nove ou dez cervejas E uma hora num hotel pra ir Dentro daquelas paredes Já me iludiu mil vezes Até quando assim? Até quando assim? Se amanhã me ver largado Chorando desesperado Num boteco, copo sujo Vivendo de pingue e truco Saiba que você é a única culpada Se esse Daivin falasse Ele concordava Se amanhã me ver largado Chorando desesperado Num boteco, copo sujo Vivendo de pingue e truco Saiba que você é a única culpada Se esse Daivin falasse Ele concordava Aô, que desce Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Montana Revoada do Lucas E Montana Tendel do Natan Especial das Caçambas Volume 4 Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é uma ganha Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é uma ganha Pra quem já tá fodido Apoio Becker Despachante E Vip Car estética automotiva Satão de minha saudade aponta Quando seu dedo aponta Na palavra que me acerta E deixa a minha gala séria Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou lindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo pra quem já tá fudido Montana Revoada do Lucas e Montana Tendel do Natan Venâncio Arias, Rio Grande do Sul Saudade, que causa esse supor Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Apoio Becker Despachante e Vipicar Estética Automotiva A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beijando me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia?